E aí gente, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu resolvi mostrar pra vocês aqui algumas plantas que estão floridas aqui no meu jardim Na verdade são 10, eu vou mostrar 10 plantas que estão floridas aqui no meu jardim Falar o nome de cada uma delas e dar algumas dicas de cultivo pra vocês também que são apaixonados por flores, tá gente? Todas estão floridas, tá? Essa daqui inclusive é uma espirradeira, tá passando a florada dela Ela já tá até com vagens aqui, olha, de sementes, a vagem dela é muito parecida com a vagem da rosa do deserto Justamente porque elas são da mesma família, a Pocinaceae, tá? Elas são irmãs, tá? Ou primas, tá? Então é uma planta que vai muito bem no clima quente brasileiro também Olha, vocês percebam aqui, olha, que ela ama sol pleno É uma planta, né, de sol pleno que cresce aí até uns 3 metros de altura e fica repleta de flores Eu conheço 3 cores dela, um rosa mais claro, esse rosa aqui que é mais fechado E tem também uma cor branca dela, tá? Então rosa bebê, um rosa escuro, cor branca E tem ela também de flores dobradas Vocês percebam que ela tá tão bem, olha, que até a folhagem dela, né É bonita, ó, vocês percebam aqui, ó, que é uma folhagem cheia de vida, né Bem verdinha, com brilho, tá plena aqui, né Mesmo que aqui o local é super ensolarado Ela produz muitas flores aqui ao longo do ano É uma planta, assim, que eu recomendo sem medo para quem mora em região de clima quente Justamente porque ela produz muitas flores, tá? Uma planta de muito fácil cultivo, quase não dá trabalho Se você for plantar ela de galho, ela dá um pouquinho de trabalho para enraizar Porém, se você já tem a muda pronta, comprou no viveiro ou ganhou Nossa, é a melhor escolha aí para você, porque ela não te dá trabalho No máximo você precisa fazer uma poda aí, né Uma vez por ano ou a cada dois anos Porque às vezes ela fica assim, olha, tá vendo? Olha, meio desgalhada, ó Aqueles galhos estão para lá, esses estão meio caídinhos para cá Então quando você faz a poda dela, ela rebrota com vigor total, né E fica mais juntinha e as flores ficam bem abundantes Mas como eu prometi que ia mostrar dez flores, né Dez plantas com flores aqui do meu jardim para vocês Então segue o baile, tá gente? Olha, aqui a gente tem um verdadeiro baile mesmo, né São plantinhas aqui, todas herbáceas, todas em vaso, né Tá aqui nessa estante de plantas E esses vasos são pequenos, mas mesmo assim comportam aqui essas empates, né Esses beijinhos que estão bem floridinhos Aliás, é uma planta que floresce praticamente o ano inteiro Ou boa parte do ano, né, em algumas regiões Porque é uma planta que gosta de sol, gosta de água, gosta de solo adubado E não tem muito segredo não Daí ela ser chamada de Maria Sem Vergonha Justamente por causa da facilidade que a gente tem de cultivar essa plantinha Que fica tão florida, né Justamente do jeito que a gente gosta E aqui a nossa terceira plantinha, gente Ela é uma trepadeira É uma lágrima de Cristo vermelha Que está florida, na verdade, há um ano, tá gente Desde junho do ano passado que ela está com flores Ela diminuiu um pouco a florada, passou de um lado para o outro Mas nunca acabou a floração Olha, e está sempre com botõezinhos novos aqui para aparecer Lá na parte de cima aqui, ó Ela está se apoiando aqui em cima da garagem Ela está ainda mais florida Olha, as flores dela de perto ali, ó Estão belíssimas É uma planta que eu acho linda Que ama sol, né Aqui, na verdade, ela pega sol parcial E mesmo assim, ela está bonita, né Você sabe que até a folhagem dela aqui Está bonita também, ó Está com verdinho de saudável e cheia de flores Quando eu coloquei ela aqui Eu achei que ela não fosse, né Se dar bem Porque ela é uma planta que gosta de muito sol Mas mesmo assim, ela conseguiu crescer e alcançar o sol Ali na parte de cima Que é justamente a parte onde ela está com mais flores agora E a nossa quarta planta aqui com flores Que também, né É uma planta que a gente conduz ela como trepadeira Ela só precisa ter um local para ela se encostar Ou um muro, né Ou um tronco, alguma coisa Que é a nossa alamanda Uma planta brasileira Tem dela de diversas cores A mais comum aqui na minha região É a amarela Isso daqui é um tom de rosa, né Um rosa mais desbotado Tem dela também no vermelho bem bordô Que é muito linda Ela está cheia de brotos novos aqui embaixo, olha E ela está com poucas flores no momento Mas ela já floresceu muito esse ano E continua produzindo botões Quer dizer que ela vai continuar florescendo, né E ao mesmo tempo, olha Produzindo os frutinhos dela aqui E são cheios de sementinhas Que germinam, né Quando está num solo fértil E mantido úmido A nossa quinta planta é a rainha do jardim, né A roseira Eu não poderia deixar de falar dela justamente Porque ela é super especial, né Quando a gente lembra de flores A gente já costuma ver a mente também, né As rosas em especial aí Porque é uma planta que Apesar dela gostar muito de clima ameno, né De clima frio, mas a gente teima e cultiva ela no clima quente mesmo Nem sempre ela fica Ela jamais vai ficar aquela roseira incrível Igual as do Japão, né De países de clima ameno Mas, mesmo assim, ela é uma planta muito linda As flores dela são maravilhosas E são comestíveis, tá gente Coisa que pouca gente sabe Por isso até que as pétalas, né De rosas são utilizadas pra cobertura de bolo, né Pra fazer licores também Porque elas são comestíveis Inclusive os frutos, né No Brasil as roseiras não costumam dar frutos Nem sementes Mas quando produzem frutos Os frutos delas são ricos em nutrientes E são comestíveis É uma planta punk Já a nossa sexta plantinha É outra herbácea, né Tá aqui, né Meio tímida no cantinho Mas tá cobrindo o vazinho dela Que é branco Olha, o vazinho dela tá aqui É branco E ela tá cobrindo aqui Que é a nossa querida epícia, né Lacinho de amor Como ela é conhecida Justamente porque ela solta, né Esses lacinhos aqui Que é justamente essa parte Que a gente utiliza Pra poder fazer a propagação dela A gente corta aqui, né Esse pedacinho E faz o plantio dela Pra fazer a propagação Dá pra fazer também Através de uma única folha Só que demora bem mais Pra dar certo E ela produz florzinhas, né Essa daqui na cor laranja Que é uma das cores mais comuns Aqui da minha região Mas tem diversas cores, né Inclusive da folhagem A folhagem dela tem diversas tonalidades Desde prateado Acobriado Amarelado Esverdeado E assim, né Meio marrom E as flores também Tem flores rosa Amarela Mais escuras Mais claras Enfim É uma planta muito linda Ela tem um craquelado Aqui na folhagem dela Então ela é bonita Dos pés à cabeça Folhagem e flores E aqui nesse cantinho A nossa sétima planta Que é a rosa do deserto, né Mais uma roseira aqui Que no Brasil É uma das queridinhas, né Juntamente aí com as orquídeas Então tem colecionadores de rosas do deserto E também de orquídeas Ou também de suculentas, né São três pontos aí Só que suculentas é uma variedade gigantesca, né Enquanto que rosa do deserto é bem menor E orquídea também é sempre orquídea Ó, ela é muito lindinha essa daqui Ela só tem uma camada de pétalas Mas ela tem um vermelho muito intenso, né E ela tá bem bonitinha aqui também, ó Folhagem bem verdinha E está com uma, duas, três, quatro, né Cinco Tá com cinco rosas no momento E as cores também podem variar bastante, né Podendo ser simples ou dobrada Ou também, né Com flores matizadas A rosa do deserto, como vocês sabem, né É uma planta muito resistente Tanto ao sol, né Quanto à falta de regas E aqui, mais uma plantinha herbácea E anual Dessa vez uma planta anual Ou seja, ela dá uma florada E depois você faz o replantio das sementinhas Que é a nossa querida, né O nosso querido cosmos aqui Cosmos rosa E é interessante que a depender da época do ano Que você cultivar essa plantinha de flores tão delicadinhas Ela produz assim, ó Essa daqui tá baixinha do chão O chão tá aqui, né Ela tá uns 40 centímetros de altura E a depender da época do ano Ela chega aí a dois ou três metros de altura Na época mais chuvosa Ela cresce mais E na época, né Menos chuvosa Ela rapidinho Ela já produz flores Flores muito precoces aí Cerca assim de uns 60 dias no máximo Ela já produz as florzinhas E as florzinhas vêm assim Bem baixinhas assim Na pontinha do ramo mesmo Uma flor apical E uma quantidade bem menor de flores Mas do mesmo jeito Super lindinhas assim Pra colorir canteiros E a nossa nona planta aqui com flores É a coromandel Ó, florzinhas super delicadinhas, né Numa folhagem que também é ornamental, né Justamente porque ela tem aqui, olha Essas veinhas todas amareladas aqui Essas nervuras, né Bem marcadas E essas florzinhas liláses Super delicadinhas, né Que lembra até um pouco a petúnia E que também são bem numerosas Então é uma planta que também é muito bonita Independente de estar com flores ou não Tem dela na folhagem verde, né Fica assim bem verdinha E tem também ela assim, olha Que fica variegada, né Que ela tem essa variação aqui na folhagem Fica com essas manchas aqui, né De amarelo, né E também de verde Que dá um tom muito bonito Pra qualquer cantinho Aí na sua casa Olha, essa daqui é uma planta Que se você for cultivar ela no vaso E o vaso for próximo de uma terrinha Ela vai acabar encostando nessa terrinha E indo longe, né Virando uma torceirinha aí na sua casa Mas é uma torceira linda, né gente E aqui nesse cantinho A nossa última plantinha, né Que na verdade é um trevinho Uma planta herbácea E que tem um bombilho Nas raízes dela Ela tem essa florzinha Delicadinha, rosadinha aqui E já está se fechando Ela é uma daquelas plantas Que se fecham, né A depender aí do horário E ela começa assim Fechando as florzinhas Se fecha amanhã Elas abrem novamente São caixinhas de flores Que ela produz Estavam todas abertinhas Até mais ou menos Umas duas horas atrás Agora já está começando a fechar E a folhagem dela também se fecha É aí Uma artimanha dela Que ela utiliza aí Pra poder Não perder muita água Pra ela se manter assim Hidratada E no outro dia Ela se abre novamente Aqui em casa Eu tenho dela assim também Delicadinha, né E a folhagem é assim Bem escura Bem roxinha Tem só uma estampinha aqui De rosado No centro da folhagem É um trevinho Uma oxalis E ela é uma planta De muito fácil cultivo Eu gosto de cultivar ela em vaso Porque se você for cultivar ela No canteiro Ela pode acabar se alastrando Tomando conta do canteiro inteiro Justamente porque ela é muito fácil De cultivar Eu espero que vocês tenham gostado Das minhas flores de hoje Se gostou Deixa aí nos comentários Curte, compartilha Deixa a cidade onde você está assistindo esse vídeo E se você assistiu até agora Um beijão pra vocês, gente Me sigam no Instagram E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau